Já são quase 1.500 casos de dengue confirmados aqui em Campo Morão. Marina Alva Ferreira, coordenadora-geral de campo da Secretaria de Saúde, vai falar um pouquinho. Marina Alva, como que estão esses casos aqui na cidade? Nós estamos com 1.439 casos de dengue confirmados dentro da cidade de Campo Morão. Tivemos aí em Campo Morão mais de 13 mil notificações. Desses casos, nós temos dois casos que vieram de fora. Nossos agentes de endemias estão a campo. Mesmo na escassez de chuva, nós estamos encontrando bastante foco. Mesmo trabalhando no índice de 1,42%. Então, o mosquito está aí, está desovando. Basta vir a água para que esse ovo entre em contato com essa água e ecloda e vira mosquito da dengue. É bom relembrar a população dos cuidados básicos para evitar a dengue. Sim, na verdade, a população jamais deve esquecer. Os agentes de endemias estão a campo, o trabalho em campo, dentro das casas está sendo normal. Eu vou pedir para que os moradores atendam os agentes de endemias, que estão todos paramentados com o kit de Covid. E a responsabilidade do quintal é do morador. O agente de endemias faz o esteio, faz o trabalho de eliminação, faz o trabalho de orientação. Mas quem deve cuidar do seu quintal é a população. E a secretaria pede sempre que a população esteja apoiando o trabalho. Diariamente, a equipe de endemias está na rua fazendo esse trabalho? Diariamente, todos os dias, um trabalho incansável. Estamos todos os sábados com as caminhadas ecológicas. Quero chamar a atenção do pessoal dono das chacras da Usina Mourão, que nós fizemos um trabalho lá sexta-feira. E tivemos muitas piscinas com foco de mosquito. Então, o pessoal da Usina Mourão, cuidado das piscinas, que está com foco. Fazer a cloração correta dessas águas, porque nós não podemos deixar que o mosquito da dengue se crie na nossa cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.